E aí, macho velho, como é que tá tu? Cristiano, como é que tá tu, macho velho? Como é que tá tu, Cristiano? Tá bom, macho velho? Ó, ó, ó ele aqui, ó. Ó, presencinha, tu tá bom? Presencinha, eu pariu. Quem é seu candidato? Quem é seu candidato, vereador? Ó, ó, aí, macho velho, quem é, quem é? Quem é? Quem é? É da região das quatro. Ó, ó, retada. Esse é o cababom, viu? O que é que tu acha? Só peguei o farinha, porque agora você tá passando no feriado. Muito bem, parabéns, velho. Parabéns. Epa, retado. Valeu, macho velho. Eu entendi tudo já. Ó, aqui é a feira livre. A galera, o caldo de cana aqui, ó, do Wilson. Ó, e aí, Wilson, como é que tá tu? Tu já tá aqui já, macho? É o jeito, é o jeito. Ô, Tonhão, como é que tá tu, macho? Meu amigo, meu amigo, eu tô bem. Filho e forte, na batalha. Na feira livre aqui, de nossa cidade, Jacobim, na Bahia. Tá bom demais. Tu deu uma limpada nos olhos? Bem, eu. Tu fez o quê? A polícia, eu fiz cirurgia de catarata, por uns dois olhos. Dois olhos. Agora eu tô enxergando mais do que antes. É mesmo, cara? Eu tava enxergando agora, ficou bom. Graças a Deus. Se tu fosse pagar essa cirurgia, quanto é que é? Pagaram dois mil e quinhentos. Rapaz, e tu pagou alguma coisa lá? Nada. De graça? É, um zero oitocentos. Zero oitocentos. Bom demais. Foi lá no complexo municipal de saúde. Foi, exatamente. O antigo hospital, o terceiro sobrinho. Exatamente. Valeu, então. Valeu, meu querido. Mais de mil e quinhentas cirurgias, revisões. E o Feliz São Pedro, pra toda essa galera que tá curtindo aqui a nossa emissora. Valeu, macho. Valeu, meu querido. Pra você também, pra nós. Valeu. Repórter, fala sempre. Dá um calo de cana aí, Wilson. Bater um papo com a galera aqui, ó. Porque aqui ainda tem, ó. Ó lá, e aí, como é que tá o senhor? Pode colar aí, meu querido senhor? Pode. Oxe, como é que é o seu nome, macho? José Matias Lopes. O senhor é pastor? Não, não. O ovelha. É o ovelha, mas parece. Pastor o Senhor Jesus Cristo. É? A gente serve a ele. É aonde é que o senhor tá indo? Eu congrego na congregação cristã no Brasil, por misericórdia. Muito bem. Parabéns. E esse rapaz aqui tem a cara de delegado, não tem? Ele é. Tem o jeito de delegado? Como é que tá o senhor? Todo bem. Ah, valeu então. Tudo de bom aí. É com Deus. Valeu. Amém, senhora. O senhor também. Ô, minha avó, como é que tá a senhora? Olha a guerreira retada. Aí, ó. Vem com a gente.